Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar pra vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí galera, qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo. Beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora pro vídeo, valeu galera! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, Edu falando. E hoje galera, bora pra mais um GP aí. GP de Mônaco, né galera? Tenebroso o GP de Mônaco, o GP mais temido da Fórmula 1, porém o mais charmoso também, né galera? Pra mim, na minha opinião, é o mais charmoso, cara, é um dos mais bonitos. Mas isso não diz também a dificuldade dele, né galera? Que é o mais também insano. Não dá pra você ultrapassar, assim, só nas retas e no túnel ali, né? Mas é um GP muito nostálgico e, cara, muito louco. Eu gosto, eu gosto muito de Mônaco, mas pra correr realmente é muito difícil. Tá bom galera? Então bora lá pra mais um episódio. E você que não assistiu aí galera, a série tá na playlist aí, F1 2014, mod 23, tá? Vou tá deixando aí nos cards pra vocês estarem acompanhando. Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada nas outras voltas lá que tá bem legal, tá bom? E o mod 23 tá aí no canal, tá? Quem quiser colocar aí no seu Fórmula 1 2014, tá aí no canal também. Créditos a equipe aí Skyfall. Beleza? Vou tá deixando aí nos cards também. Beleza? Então é isso. Bora que bora. GP de Mônaco, vamos lá. Na última corrida eu já abandonei a Q3, né galera? Então também pretendo fazer isso aqui de Mônaco. Ixi, chuva. Vai ser brabo o negócio, galera. Mônaco já é difícil ainda com chuva. Mas vamos lá, bora, bora. 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 Ó, tem objetivo P&D pra fazer, RD pra fazer. Deixa eu ver qual que é. Vamos tentar fazer aí rapidinho, galera. Vambora. Reduzi os freios, né? Eu já fiz isso aqui da outra vez. Só que eu não lembro. Acho que você tem que usar menos os freios, um negócio assim. Nossa. Nossa senhora. Nossa, cara. Mônaco é muito difícil. Olha isso, cara. Mônaco é tenebroso, velho. É muito difícil, galera. Tem que usar bastante o freio, né? Tenebroso, mônaco. Galera. Viu. Ixi. Passei direto. Sem chance de fazer esse... Olha. Tem chance, galera, de fazer esse objetivo perder Eu tô freando, não vai Meu Deus Vai ser brabo Galera, o negócio vai ser tenso Vamos tentar fazer uma volta boa Pra já ir pro Q1 Cara, muito difícil, cara Com chuva, então Tentar se concentrar aqui Nossa senhora Daqui a pouco eu saio da corrida com o carro quebrado Nossa, velho, tá muito ruim Galera, vou buscar um setup aqui na internet Que senão eu não vou conseguir terminar essa prova Já volto aí Pronto, galera Voltei aqui Cara, tive que pegar um setup na internet, galera Até que se vocês quiserem tirar print aí, ó Aerodinâmica 11.8 Peguei de um canal gringo, tá? Break 46% Pressão alta E o tamanho do freio standard Balanço 9.11 Suspensão 11.11.1 Geralmente é sempre assim Aqui eu não mexi E o alinhamento também sempre assim Menos 3.50 Menos 1.50 Tudo pra esquerda e tudo pra direita, né? Geralmente é sempre assim E salvei aqui e tal Então bora lá, galera Vou tentar porque Cara Tô conseguindo nem virar o carro, não tô Então bora lá tentar fazer isso aqui Volta Volta Aqui ainda treino livre, né? Aí, ó O freio agora tá funcionando Não tava nem conseguindo fazer isso aqui, cara Ó Agora sim O freio tá segurando Não sei se vai conseguir fazer uma volta boa, mas Vou colocar mais uma batidinha É normal Ainda com chuva, né? Não preciso reduzir tanto aqui Opa Tem que frear bem antes ali, cara Senão eu vou me ferrar Vou invalidar a volta O freio tá bem secão agora Ainda vi como foi invalidado ali Já entrando no box Junto com o Leclerc 22 23 24 Seguimos o sexto lugar aí, galera E aí O E aí E aí E aí E aí É galera, vai na chuva Vai ser mais ou menos isso 1.23, 1.54 Vamos retirar Vamos para a Q1 Bora lá galera Encerramos aqui o treino livre Ficamos em sétimo, bora para o Q1 E o negócio vai ser brabo hein galera O Logan Sargent ficou em primeiro 1.23, até que a diferença não está tanta Aqui eu vou tentar fazer o Q3 Porque está muito difícil Vou tentar fazer o Q3 para cima Porque senão eu vou me ferrar Aqui o nível está muito alto Muito difícil essa pista Pista se eu me classificar Para o Q1 Para o Q2 e para o Q3 Ae, pista seca Vambora Opa 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 Vou ter que brecar bem antes Ó Primeira vez que eu não bato ali Opa Opa Tô fazendo o mais rápido que eu posso, galera Nossa, olha 1,20, hein Vai acabar a gasolina Acabou a gasolina, ah, droga Eu acho que a gente passa, galera Vamos dar sessão encerrada Acho que a gente passa Sexto Vambora lá Cara, Monaco é muito tenso, velho Vamos ver se vai chover É o Q2 agora, né No caso Era só no treino livre, nego Droga É o Q2 agora, né É o Q2 agora, né Tá aí, galera Fizemos o Q2 Ficamos em segundo Bora lá Cara, vou fazer o Q3, galera Porque é muito difícil ultrapassar aqui E eu preciso dos pontos, cara Preciso desses pontos pra chegar nos caras E eu nem sei se eu vou pontuar Porque essa corrida é muito difícil, galera Bora lá Pro Q3 Bora lá Cara, que pista insana, velho 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 Cara, velho Cara, velho Cara, velho Cara, velho Cara, velho Droga Caraca, eu não bati aqui. Que sorte. Nossa, quase que eu vou no muro. Caraca, galera. Fiz um em 16. Acho que é meu recorde aqui em Mônaco. E bora. Fiz só duas voltas. E bora. Vamos ver se a gente passa. Vamos para a corrida. Aí, galera. Poliposition em Mônaco é importantíssimo. Cara, difícil. Essa prova é difícil, mas vamos lá. Poliposition, vambora. Bora lá, galera, para a corrida, então. Cara, cadê o Alonso? Meu. Meu Deus do céu. Vambora. Cara, poliposition em Mônaco é brabo o negócio, velho. Gastão Martinho ainda. Forte Alonso. Ah, o Alonso vai em quarto. Primeirão aí. Pérez em segundo. Alonso em nono. Nossa, eu pensei que ele é em quarto. E o Verstappen? Tentar um break dianteiro aqui. Fiz uma loucura ali, brequinhos na frente de todo mundo, mas... Vambora. Vambora. Vamos fazer tudo certinho. Vamos pegar o ritmo. Vamos pegar o ritmo. O importante é subir aqui Rasgando, cara Correndo com velocidade Não Putz, o cara me bateu Pra ver ali, velho Que droga, viu Pode não, Pérez Só foi eu falar demais, aí travou ali Pode não, Pérez Pode não, Pérez Nossa senhora Mas você já começa a ficar nervoso Me deu DRS, Pérez Bora Vou por dentro Ixi Devolver Passei ilegalmente E cortei a Cortei a zebra, né Você fica nervoso aqui Você já perde o fio da meada, cara Travei, cara Mano, essa prova é muito difícil, galera É tenso Ainda de volante É a primeira vez que eu tô fazendo Por incrível que pareça Tá um pouco mais fácil do que com o controle Vai, Pérez Falta comer aí, Pérez Falta comer aí, Pérez Não tem lugar pra ultrapassar, galera Você enche a traseira do cara aqui Fácil Não tem lugar pra ultrapassar Não tem lugar pra ultrapassar aqui, cara Impressionante Que ele passar Vai, malandro Aí já foi o Norris, né? Meu Deus Que lambança que eu tô fazendo Opa Na moral Ficou muito agressivo aqui, cara Bom, Pérez Deixa eu passar você, pô Tá atrapalhando, mano Tchau, Pérez Demorou muito Finalmente a gente conseguiu passar ele Tá todo mundo no mesmo ritmo, mano Tá todo mundo atrás Agora eu fui lento pra caramba, hein? Vamos lá Vamos pro PITS agora? Ó, Pérez, mano E aí, Pérez Calma aí, mano O Norris tá aqui na bota Essas lombadinhas aqui de Mônaco Umas lombadinhas que o carro pula, velho Quando ele pula, ele fica sem Fica sem direção Aí, a disparada que ele deu, cara O Pérez Aí, a disparada que ele deu, cara Vai, galera Caraca, que treta Essa pista Malandro, tá difícil, cara O Albon tá aqui na nossa cola Não consegui passar o Pérez, velho Tá insano Imagina se eu tivesse Largado a Q3 Ó, volta mais rápido A AQ3 Vambora Caraca, velho Que treta, velho Todo mundo vai parar agora As Ferrari As Ferrari As McLaren Vambora Vamos largar na frente dos caras Bora Ah, tá Pensei que nós ia largar Atrás do Albon Tenta Pegar o Pérez Esses caras vão parar tudo, né Não é possível Gas linha Nossa, galera Pra deixar de passar Pra mim tomar uma punição Não consegui brecar ali O carro vem muito no pique, mano O cara vai parar aqui agora, eu acho Falei Curso O carro vem muito Que nem Aguarda Acomprocada Subtivando Faleu São Caraca Estão Enriquecedendo Caraca Mino Doces C racist dies Atrás do Pérez, hein? Nossa, estamos batendo muito Pode ir não, Pérez Mistura aí que vamos tentar passar ele Você vai no desespero pra querer passar, você começa a errar A nossa tá fazendo uma boa prova, véi 1.2 do Pérez, hein? Volta mais rápido a nossa, vem 17 E tapou por dentro aqui Ah, moleque, tomamos X, tomamos nada Coloquei no neutro de novo, sem querer Bora Olha os trancos e barranco, vambora E o Pérez tá insano atrás da gente Mas estamos mais rápido que ele Só que ele nas curvas, ele é mais dentro Vambora Mas falta mais quatro Usei alguns flashbacks, viu galera, não vou mentir não Ó, uma que eu travei aqui nesse cinza aqui, ó E duas batidas Essa coisa aqui é muito insana, cara Podemos cortar mais nada que eu acho que já tá no limite Não pode se concentrar Vamos pra penúltima curva Oh meu Deus, logo agora E a gente vem pra ganhar o GP de Mônaco, galera Com as tomartinha, Eduardo Bravo É do Brasil Caraca, velho Mano, que corrida tensa, cara Tô suado, cara Tô suado aqui, cara Suei mais que tampa de marmita, galera Cê é louco Caraca, primeirão, mano A gente passa o Verstappen Que posição que o Verstappen ficou? Nem olhei, velho Mas ele não deve ter pontuado muito, né Mas não vai ter ficado em primeiro Ver se dá pra voltar Não dá Caraca, mas ó Primeirão, galera Em Mônaco Acho que é o primeiro Todas as Carreiras que eu já fiz Não tinha chegado em primeiro Cara, o volante me ajudou bastante, galera Me ajudou bastante Que cê sabe a hora de frear e tal Usei alguns flashbacks, tá, galera Não vou mentir Usei uns 3, 4 Porque aqui é muito difícil Mas também foi dois que me bateram na traseira, né Mas é isso Vambora Tema da virada aí pra vocês Tema da vitória Primeirão, hein, mano Caraca E o Alonso terceiro, hein, mano O Alonso vem santo também Da hora Olha o Pérez Mano, belas corridas do Pérez, velho Corridaça do Pérez, velho Sai louco, mano Aí, a segunda corrida seguida Que o Eduardo vence Com Aston Martin É, malandro E é isso aí, galera Poxa, da hora, hein, mano Estamos ainda na frente Do Alonso Vamos ver os e-mails Provavelmente a equipe Parabenizar a gente É, ó Estamos ainda ganhando de 4x1 dele Qualificação ainda Ele tá melhor que a gente Só que a gente diminuiu, né 4x2 E os pontos também, né Mas ele encostou, cara O Alonso veio com 51 pontos O bichão foi pra sexto lugar, velho E aqui é o Qualify, né Fizemos o pole aí 1x16 Falta mais rápida Cara Me superou, velho Esse 1x16 me superou Nunca tinha feito 1x16 Até nos campeonatos que eu tô participando 1x16 em Mônaco Nunca tinha feito Terceira vitória da temporada Belo trabalho Terceira temporada Em Mônaco Estamos felizes com o resultado Saber celebrar Quando você voltar Para a oficina, né Se você voltar pra oficina Nós vamos celebrar muito Tipo assim, né Ele tá falando pra ele E o próximo GP, galera Um GP que eu adoro Que é Canadá Eu sempre vou bem Nas carreiras Que eu tô fazendo aí E é isso Então Se a gente já fizer mais ponto Em cima deles Já vamos dar uma largada em cima, né Vamos pra cima, galera Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Quem puder Deixa o like Se inscreve no canal E acompanhe as outras corridas aí Que tá aí no canal Na playlist F1 2014 Mod E3 Beleza, galera Nos vemos nos próximos vídeos E próximas likes Fábio Até a próxima Vá, Vá, Vá 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 Tchau, tchau.